Para que o Free Fire continue gerando receita e mantendo o jogo lá no topo, a Garena tem que atualizar o jogo todos os dias com eventos e skins. Agora dia 4 de dezembro de 2019, o Free Fire completa 2 anos desde o seu lançamento global. Agora imagina o tanto de skins que já foram esquecidas. Pois é, são muitas. Mas antes da nossa lista eu quero te pedir pra você deixar seu like, compartilhar esse vídeo aqui mano que é muito top esse tipo de vídeo. E é sério, compartilhar no seu grupo do Whats, Discord, Facebook e no final não esqueça de comentar quais itens você tem e quais você não tem. Fechou? E vale lembrar cara que como se trata da Garena, a qualquer momento eles podem voltar com algum desses itens raros aqui dessa lista. Tirando assim a raridade dele. Mas até o momento da gravação desse vídeo aqui, todos os itens dessa lista aqui são raros tá? Então pode ficar tranquilo, com exceção de apenas um item aqui dessa lista. Mas quando for a vez dele eu explico como e por que pra vocês. Galera na minha opinião cara, o fundo do item não mostra se ele é raro ou não. Mas sim o número de pessoas que tem tal item. Na minha opinião claro né cara, você pode discordar. Na minha opinião claro né cara, você pode discordar aí tranquilamente. Um exemplo bem besta cara, é a calça angelical masculina. Que tem a raridade comum, mas poucos jogadores a tem. Muita gente acha que ela é rara, muita gente também acha que ela não é rara. Mas cara, na minha opinião ela é rara sim, tá? Mas pode ficar tranquilo que ela não tá nessa lista aqui. Dito isso, bora lá. BORA! Como você sabe né cara, quase toda semana chega algum item de recarga dentro do jogo, tá mano? Um evento de recarga no jogo. Mas você sabe como foi o primeiro evento de recarga do Free Fire? Pois é, muitos não sabem, mas os primeiros itens a chegar no primeiro evento de recarga do jogo foram as skins uniforme escolar vermelho feminino, jaqueta de couro vermelha e o paraquedas camuflagem vermelho. Pelo que parece você conseguia esses três itens recarregando apenas um diamante. Hoje em dia você pode pensar que é uma coisa besta e tal né cara, mas mano naquela época você não tinha muitas escolhas das skins né cara. E por falar em jaqueta mano, vale lembrar que a camisa dos veteranos também é uma raridade, pois ela era uma das recompensas que você ganhava quando sincronizava sua conta do Facebook com a conta do Free Fire. Esse foi o anúncio daquele tempo. Vincule sua conta de Facebook, ganha presentes exclusivos em OBT. Cara, essa sigla OBT era o nome da versão. E dois anos depois o Free Fire já está na versão OB18, que chega agora dia 16 de outubro de 2019. Ah, e um pequeno update aqui tá cara, a Garena da Tailândia retornou com essa skin em um evento lá. Eu consegui essa foto aqui do Instagram da Sara de Lima tá, os créditos aí na foto mesmo. Mas pelo visto esse evento ficou só por lá. Talvez a Garena traga esse evento por algum modo, por algum jeito aqui no servidor brasileiro tá cara. Mas eu quero que eles não tragam pra preservar assim a raridade desse item. Mas como a gente está falando de coisa rara, poucos jogadores conseguiram pegar o tempo da Desert Eagle. Que foi a pistola que saiu fora do jogo quando a pistola de mira foi acionada. A M500 chegou no jogo em meados de maio de 2018. E até hoje ela é usada e lembrada por muitos. Em outros jogos a famosa pistola de 7 balas é muito poderosa. Mas parece que é só nos outros jogos mesmo tá cara. Porque no Free Fire ela espalhava muito tiro e dava muito pouco dano. Não muito pouco dano tá cara. Mas se for comparar com as pistolas que a gente tem no jogo. A G18 e a M500. A Desert Eagle não é nada né cara. Mas essa é a minha opinião tá cara. Cara não sabemos se isso foi ou não que fez ela ser removida do jogo. Mas no dia que a Garena removeu a Desert do jogo. Eles falaram que ela iria sair temporariamente. Coisa que não aconteceu pelo menos não até a data que esse vídeo está sendo postado. Ah e falando em item raro. Eu fui lá no meu cofre só de curioso e adivinha. Mano eu me reparei com algumas camisas de bolacha que eu nem fazia ideia que eu tinha. Mas pera aí. É biscoito ou bolacha? Bolacha e biscoito. Hã? Só que eu não sabia cara que uma dessas camisas que eu tenho. A bolacha azul. A gente ganhou na atualização que teve no dia 26 de julho de 2019. Apenas logando. E esses eram daqueles eventos que eram apenas no dia tá. No caso no dia 26. Se você esquecesse de logar no dia 26. Lembrasse só no dia 27. Quando você entrava no jogo. Você já não conseguia resgatar mais. Isso sim que era um relíquia rapaziada. Depois vai fazer dois anos que essa camisa não retorna pro jogo. Por isso que eu gosto de pegar a skin de graça né cara. Porque nunca se sabe quando ela retorna. Uma camisa que ninguém dava nada por ela. E hoje ela está aqui na nossa lista. Outro item que faz tempo que não volta pro jogo. É a ump vermelha. Que veio pro jogo em um evento de recarga. No dia 26 de julho de 2018. E que naquele tempo. Fez a maioria usar a ump só pela skin. Hoje em dia é difícil encontrar jogadores que use. E que saiba jogar com a ump. Mas só pela skin. Vale a pena ter ela na sua mochila. Não duvido nada que você tem aí na sua coleção. E nem percebeu tá cara. Tomara que a Garena demore pra voltar com essa skin né mano. Já que ela é rara. E faz mais de um ano que ela não volta pro jogo. Agora sim cara. Chegou o item mais raro. O item não. O melhor. Os itens. Estou falando dos itens que a Garena nos envia. Quando bate uma certa meta na página do Facebook deles. No dia 15 de fevereiro de 2018. Eles liberaram um skin na página em comemoração. A um milhão de curtidas. Que tinha como premiação uma regata meio camuflada. Isso sim é realidade tá cara. Pulando pro dia 13 de setembro. Já era comemorado 5 milhões de likes na página. E como de praxe. A Garena liberou recompensas. Dessa vez. Usando o código. Para 4.9. 4.95. E 5 milhões de likes. Era liberado o código de 3 tickets de ouro. A skin do short 4M. E um ticket de diamante. E um tênis tá. Uma coisa que eu não entendi cara. O evento era comemorando 5 milhões de likes. E o nome do short. Que era o código de 5 milhões de likes. Era 4M. Coisa que eu não entendi cara. Mas vai entender essa Garena né velho. Então ó. Você pode ver no seu copy. Que talvez você tenha sim. Esses itens tá. Também teve outros eventos de comemoração. De curtidas na página tá. Mas como o foco desse vídeo aí. Tem raro. Skin que foi dada há uns 6 meses pra cá. Já não é tão raro né clã. Outro item que pode ser raro cara. É o cartão. De não perder pontos tá. Que ainda nem lançou. E eu espero que seja. Ainda nessa atualização. O B18. Que chega agora dia 16 de outubro. Mas e aí cara. Você lembrou de algum item raro você. Mas e aí cara. Você lembrou de algum item raro. Você pensou que eu ia falar um item. E eu acabei não falando. Cara. Deixa aqui nos comentários. Que vai ter a parte 3 desse vídeo. Então bora bater recorde de like aqui nesse vídeo. Fechou? Cara. E na primeira parte desse vídeo. Teve muitos comentários. E eu li todos tá. Todos. Sem exceção. Então comenta aqui. Então deixa sua sugestão aqui. Que eu vou ler com toda a certeza do mundo. E se você não foi a parte 1 cara. Eu vou deixar aqui nos cards finais agora. Tamo junto clã. Fui. 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 Fui.